E aí galera, beleza? Aqui é o Auro, como vocês estão? Espero que bem. E hoje eu vou estar dando para vocês mais um vídeo de The Callisto Protocol, voltando exatamente onde a gente parou. Tô seguindo aqui na história. Claro, né? A gente já começa como? Conhecer a merda desse bicho que fica agarrando a gente. Cara, eu não sei quanto que eu tava de vida, mas eu peguei uma vida aqui e perdi toda ela e mais um pouco. Mano, esses bichos que agarram a gente é muito escroto, velho. Muito, 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 velho. É muito difícil diferenciar ele do outro, por mais que ele seja maior. Eu nunca fico com a vida verde por muito tempo, né, velho? Tem muito tempo que a minha vida carry light. Por que que eu fico carry light? Eu acho que eu tenho uma bateria aqui, não tem? Tem. Hum, esse aqui é o Kiko Invisível. Pô, que invisível. Não escuta. O bom é que ele não sai de lá, né, pra eu matar ele. Tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui em cima que eu tô escutando. Bora, Jacob, sobe a escada. Bora, Jacob, sobe a escada. Nossa, esse aqui vai estar cheio de bicho, velho. Eu não tenho munição, velho. Tá, deixa eu usar isso aqui logo. Salvou de novo. Talvez a gente não morre, não volta lá na casa do caralho mais. Aqui nós vamos misturar, provavelmente, o bicho que me enxerga com o bicho aqui. E aí, que é cego, né? Cara, eu queria não perder vida em momento nenhum. Não perder muita munição. Matar todo mundo no stealth. Ia ser uma maravilha, velho. Outra célula. Maravilha, velho. Cego, cego. Beleza, os dois são cegos. Qual a trajetória desses merda? Mais um cego ali. Pode salvar até aqui. Minha chance, minha chance, minha chance. Ah, velho. Esse jogo é muito troll, velho. Cara, apareceu o E. Eu apertei o E. Ele fez a animação do E. E não pegou a facada no bicho. E aí, só o rato. Caralho, vocês viram ali? Bem ali, o rato... Estou indo para além assim, voando. Nossa, estou com meus músculos do meu... Olha lá, está aparecendo um rato invisível ali, voando. Estou com o músculo dos meus braços doendo, velho. Estava jogando... É, Playstation VR, jogando o joguinho da bateria, cara. Nossa, está... Fudeu muito meus músculos, velho. Cara, tem um rato ali bugado, velho. Vocês estão vendo o rato, mano? Eu vou ficar olhando para ele para vocês verem. Ah, veio outro bicho, velho. Nossa, vem mais quatro bichos, velho. Olha lá o rato, velho. Bem onde está o pé do bicho agora? O pé direito. Está saindo um rato invisível, tipo, indo para além assim, mano. Olha lá. Caralho, que bugado, velho. Até onde você vem, desgraçado. Esse aqui está vindo até aqui só. Parece uma caveira, né? Esses bichos, velho. Olha o rato bugadaço. Cara, não entendi o que aconteceu. E mais um ali no final. O que aconteceu... Com aquele bicho, velho. O Jacob fez a animação de esfaquear. Mas não pegou no bicho, tipo, não alcançou, tá ligado? Eu tenho raiva quando eles colam um no outro assim, velho, ó. Esse jogo é o jogo da paciência, né, jogo? Caralho, a trajetória dos bichos não é... Não é certeza, né, velho? Fica trocando toda hora. Olha isso. Ele já mudou a trajetória... Olha isso, velho. Ele não decide para onde vai essa porra desse bicho, cara. Ó, ele vai para lá. Aí ele já volta insta. Agora ele foi. Só porque eu ia atrás dele, velho. Aquela hora. Tá, ele pulou para o outro lado. Voltou. Vai voltar? Tá, eu vou nesse aqui. Tomara que ele não vire quando eu chegar. Que isso? Tá, eu vou nesse aqui. Tá, parece que acabou. Nada. Ah, é o que gosto? Só o dinheiro. Só o dinheiro. Qual é o dinheiro? Qual é o dinheiro? Que isso, velho? Que quantidade de bichos absurda, né, velho? Tá louco? Quantidade absurda de inimigo, hein, velho? Não, se um desses te ver, velho... Vai sair por aqui? Parece que o teu bicho é andando, mas ele não fez absolutamente nada. Usamento de acesso. Usamento de acesso. Situação de energia adiante. Tá trancada? Contra o cartão de autorização dos sonhos de energia. Tá. Outro... Outro! Outro! É um time muito pequeno, né, velho? Olha isso, o desgraçado voltou só pra me atrapalhar, velho. Ah! Nossa, acho que ele ia voltar para mim, olha. Cura, ótimo. Ah, achei que ele tinha me visto, velho. Que loucura. Ele não me viu. Eu fiquei em pé, andei para trás ainda, velho. Nada do cartão de acesso. Ah, vamos para frente. Pelo menos esses inimigos ajudam a gente a não desperdiçar munição e vida. Ele está salvando toda hora, hein, Jolo? Obrigado. Esse deve ser o transporte, hein? O UJC está aqui para você. Ah, vende isso aqui. Só tem um para vender. Tá bom. Bala de pistola aqui é bom, até agora nada, né? Nossa, mas tem muita caixa aqui, velho. Ih, tá no final essa porra, hein. Ué, como assim? Ficou vermelha. Por que eu não posso pegar essas caixas? Não tem poder. Mas essas caixas levam a um generador. Ó, tem um monte de caixa aqui. Eu não posso pegar nenhuma, velho. Só pego o cartão de acesso lá da porta. Tá. Agora, vamos lá. Tá, beleza Mais um save Localiza o reator de energia Hum 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 O que é isso? Eles mataram todos. Meu grupo todo está desaparecido. Eu tento reestarrar essa nova plataforma para voltar ao Arjun, mas não havia poder! Eles foram teus. Eles foram teus. Eles foram mais perto. Dr. Mauler, se você ouve isso, você sabia o que estava aqui? Você sabia? De jeito ela sabia, viu? Mostra de energia, beleza. Como estamos no nosso loot? Peguei duas balas de pistola. Vou ficar com a pistola na mão. Esses bichos, vai. A questão é, esse bicho é o que enxerga antes de longe? Oh, esses bichos é o que enxerga ou os bichos que é cego? A pausa para puxar meu ouvido. Tô vendo só dois caixinhas ali de munição de equipamento. Tá, tem um maldito ali que não quer se mexer, velho. Ah, agora você se mexe, né? Seu ladrão. Ah, agora você se mexe, né? Seu ladrão. Que é tipo umas minas, né? Tá por aqui que aquele lugarzinho ali tá... Oh, ciência de dar merda. É muito bicho, né, velho. Um, quatro. Faz um bom até o final. Minha melhor oportunidade é matar aqui. Esses dois andam mais perto. Esses outros dois andam mais separados. Tem que esperar o segundo passar. Um, dois e mais só. Não. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um! Um, dois, três. Ainda bem que a física deles não permite tocar o bicho, eles atravessam, se não acho que eles iam perceber que tinha alguma coisa no chão e ia voltar. Paciência é uma virtude. Paciência é uma virtude. Paciência é uma virtude. Paciência é uma virtude. Ficou bem mais divertido esses bichos, eu não gasto nada, não tomo dano, tá ótimo. Tem que ser assim mesmo. Paciência é uma virtude. Paciência é uma virtude. Paciência é uma virtude. Vamos subir aqui? Não. Desbugou. Bora filhão, vem pra cá e vira de costa logo. Vamos. 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 Cara Mano Por que que não tá pegando na porra do lugar, véi Ele ficou tipo batendo em algum Mano, eu tô falando que é muito bugado, véi Ele ficou batendo tipo em algum divisível Ele tava, ó, tipo aqui tá o bagulho, né Ele provavelmente bateria aqui, beleza Mas ele tava batendo tipo mais ou menos onde tá o Jacob aqui, ó E não ia pra frente, véi Eu tava pensando pra lançar o bicho Não lançava, véi Não era porque eu não tava lançando Só não lançava mesmo É muito imbecil, véi Salvo de novo Menos mal Beleza, uma célula Cara, nunca mais consegui encher espaço desse negócio, né, véi Desse inventário Tem duas curas Uma bateria Caralho, usou uma bateria? O que é isso? Bateu aonde o Jacob? Olha isso, véi Ah tá Caralho, véi Que susto, mano Fiz barulho, hein, bicho Pra morrer E aí, como é que eu Mato esses bichos Dá pra eu passar ali sem eles me pegar? Tá 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 salvando toda hora, né, véi Quando eu precisava Eu não salvava toda hora, né Se fudeu Se fudeu Mas se fudeu muito agora, véi Eu parei atrás da porta Ele não conseguiu me agarrar, véi Trouxa Ficou do cara Esse bicho, véi Cinquenta Cinquenta Cin Nossa, tá difícil Juntar mil e oitocentos, né, véi Tá louco Ah, desculpa Eu sou o generador Mas ainda funciona Cara, eu vim aqui só pra encontrar um gerador Pra gente voltar lá atrás Nossa, que trampo, hein, véi Mas que trampo, hein, Jay Fobre que você fez Sabia que era um bicho, véi Como que pode, véi Tudo bicho, mano Aquilo ali não é um bicho Olha a armadilha Tá vendo Ele veio pra cima de mim Por quê Ah, véi Um, dois Tá faltando um Cadê o outro? Ah, o que veio pelo duto Foi o guspidor Aí o que veio pra cima de mim Foi o que tava parado lá Entendi Ai, Gar, você sempre me salvando, né Quando o barulho de alguém Andando em cima de mim, véi Dá agachada Porque que é o lugar Que tem só o bicho de Tem bicho aqui Como é que ele me viu, véi E aí, gospe agora Tá vindo outro bicho, véi Ele me viu Voltou pro duto Salvo de novo, ótimo Tem nada pra cá Tem nada pra cá Perduto, dá pra mim subir? Não, né Ah, velho Ah, velho Mas A pergunta é Como ele tá me vendo Ele afasta pra trás Pra eu não conseguir Pisar nele, véi Olha que maldito, véi Vai tomar no seu rabo, mano Acabou a punição de Tola de novo, véi Se eu soubesse que tinha strength aí Se bem que não tinha mais garfo É, mano Você não pode dizer que tem pouco bicho no jogo Realmente tem um ninho aqui embaixo E faz justo que tem um ninho Porque é bicho pra caralho O tempo todo você tá enfrentando bicho, véi Você nunca tá sem enfrentar um bicho O que ao mesmo tempo que é muito bom Que deixa o jogo mais divertido Também é muito mais difícil Pelo fato de que você não tem itens, tá ligado? Pra tudo isso Tá, deixa eu voltar aqui Ali salvou, né? Acabou Como é que salvou? Que é o lugar principal, provavelmente, né? O UJC está aqui para você Não tenho nada ainda pra ocupar É, ali é caminho secundário mesmo Porque Tem a porta ali que eu vou voltar Tudo aqui que tem pra cá Espero não morrer Agacha, Jacob Obrigado Balançar missão de pistola Que escuridão, hein, véi Qual a chance de um desses tranks me chupar, mano? Tá louco Não mexe, não mexe Obrigado Espera aí, galera Esse vídeo, meu vídeo, tá coçando pra caralho Hum Macabro, velho Bicho que tá tudo envolto de ter de aranha Que aranha é essa que consegue prender um humano, velho? É o Homem-Aranha? Aranha-Umana? É outro negócio de culto aqui, não é? Não me vê, não me vê Obrigado E aí, não tem como abrir isso aqui, não? Ah, tá Tudo ali vai me agarrar, não vai? Ah, ia agarrar pra caralho Me deu item TPU de impressora? What? E se faz Componentes que podem ser vendidos por crédito legalista ou refeiadores Ah, tá, beleza Cara A questão é a seguinte, véi Se eu morrer Eu vou ter que fazer isso aqui tudo de novo Esse é o problema desse jogo, tá ligado? Porque o checkpoint Sempre dá na missão principal Não tem checkpoint na missão No objetivo secundário, tá ligado? E isso, se você explorar o objetivo secundário Depois de chegar no objetivo principal Que você percebeu que o objetivo secundário é o outro Você vai se lascar Porque se você morrer O que nessa dificuldade é bem fácil Você perde os itens que você explorou, tá ligado? Isso é muito ruim, mano Que nem agora Provavelmente eu vou conseguir upar a minha pistola Que eu tô querendo upar faz um tempão Nossa, dá 500, véi Ahn, cadê a pistola? Tá, a pistola tá no máximo agora Dando o máximo possível pra nela Embora a gente tá sem munição Sobrou 300, cara Melhor é completamente o arco Cara, eu vou Ah, tem como comprar munição de esculpeto Eu vou comprar munição, velho O restante dinheiro que sobrou da pistola Pra não ficar gastando nada de 12, mano Embora a pistola agora tá mais forte que a 12, né? Tá, fez um pent Um pent de 12, um slot de 12, eu quero dizer Complete Tem 22 só Então o dono dela tá daquele jeito ali, ó Tá ao máximo A minha 12 Tá com Tá bem menos de dono Bem menos do mesmo Tá É isso Armas melhoradas com o modo de disparo alternativo Fornecem mais poder de fogo Mas usam mais munição Pressione e segure o botão direito do mouse Para aproximar a mira E pressione o botão do meio do mouse Para usar o modo alternativo E mais poderoso Como que é? Mouse para usar o modo alternativo E mais poderoso de disparo da arma Ah, quanto a mais gasta de bala, jogo? Eu tenho 18 bala Eu não sei quanto que gasta mais Vou ter que fazer o teste Tem que segurar o botão do Tá, eu faço o teste depois Vou testar no próximo bicho Para aparecer Não sei naquele Opa, salvou Ai, que bom Eu não vou precisar fazer tudo de novo Aquele Lado secundário, velho Nossa, aqui parece que vai dar uma treta do caralho Vou até encerrar o vídeo por aqui, galera A gente volta no próximo vídeo daqui, beleza? Vou até voltar aqui na frente Para encerrar no clarinho E a gente volta daqui, beleza? Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Comente, compartilhe Se inscreve no canal Tudo junto Valeu Bye